Música Bem, nós estamos aqui no auditório da Uni Nova Fab para celebrar a conquista dos seus alunos. Nesse momento eles recebem o seu diploma, é o curso de odontologia e fisioterapia. Um momento de muita alegria e de celebração. Os familiares e amigos aqui presentes no auditório da Uni Nova Fab. É celebração da conquista, é a alegria de vencer. Música Música Olha quem que eu encontro aqui no momento da formatura deles. A Juliana e o Vitor, muito felizes. A partir de agora... Dentistas. Dentistas. Fala pra mim a sensação. Mariana, impossível descrever, né? Sem palavras. Eu já cheguei só de ver o momento, já me emocionei. Tá escrito, né? Mas só de poder participar desse momento com os amigos, depois de cinco anos de luta, né? Momentos difíceis, momentos felizes, mas que agora devem ser comemorados. Quando a gente tem um sonho e a gente realiza o sonho, eu acho que não tem nada mais gratificante. Ver a família da gente que tá aqui torcendo pela gente, os nossos amigos. Sabe, eu acho que descrever esse momento é ver o amor da vida das pessoas na nossa vida. Agradecemos aos nossos pais. Alicerces e contastáveis da nossa formação moral e humana. É um grande prazer, uma grande honra estarmos aqui mais uma vez cumprindo o papel social da UninovaFap, que é colocar profissionais competentes, profissionais gabaritados no mercado de trabalho, contribuindo assim para a melhoria da saúde do estado do Piauí, do Nordeste e do Brasil, porque NovaFap hoje, UninovaFap, tem reconhecimento a nível nacional. Esse momento é uma celebração, né? É uma grande festa, é uma festa que todos nós levamos para o resto da vida, escolher uma profissão, se dedicar a ela, passar por todo o processo de formação, de graduação, até chegar a esse momento, né? É uma longa estrada que requer muito esforço, que requer muita dedicação. E quando chega nesse momento, que é o momento de celebrar, finalmente, essa conquista, né? Todos nós, realmente, ficamos muito felizes, né? É a sensação do dever cumprido? Exatamente, a sensação de que valeu a pena tudo, valeu a pena todo o esforço. Foi suado, cinco anos se passaram, mas, graças a Deus, o momento chegou. Hoje é o dia, essa é a noite. A gente se esforça para estar aqui no dia de hoje, a gente estuda, a gente supera desafios para que esse dia se concretize. E, definitivamente, a gente não pode deixar os colegas, os amigos e os familiares de lado. E esse dia, pessoalmente, ele marca como uma data de novos desafios a serem superados, para que, assim, nós possamos atingir todo o máximo de conhecimento adquirido aqui na nossa graduação. Bem, nós estamos aqui com o professor Alencar. Eu queria que o senhor falasse dessa importância. Cada vez que nós fazemos uma solenidade dessa, é como ter uma grande alegria do dever cumprido, da consciência de que estamos formando grandes cidadãos. Então, é uma festa onde os pais, as famílias, os alunos, é de congraçamento. E nós nos sentimos muito felizes com isso, de colocar no mercado de trabalho esses grandes profissionais. E nós nos sentimos muito felizes com isso, de colocar no mercado de trabalho esses grandes profissionais.